Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O Wolverine de papel, tem um 6. E a arma branca também demora. Acho que o Logan vai ser um dos estilos de prorrogação. Tem um estilo novo. O Wolverine. Tem mais aqui. Mais alguém, mais alguém. O que é isso aqui, velho? O robô, ele deu um choque, velho. Aí, alguém quer pop? Quero. O robô não tá aqui, ó. Até você. Tô aqui. Obrigado. Não mata, não mata, não mata, não mata. Eu ia pegar o robôzinho dele. Olha aqui. Você. Eu vou pegar o robôzinho dele. Tá de fazer. gente não sabe como ele tá ligado. Você vai esconder alguém. Não, não. Não destroio. Não destrói. Não distrai, não destrói. Eu vou pegar. Obrigado. Pronto, eu não arrumo mais acessibilidade pra nada velho, eu achei a sensibilidade certinha pra me jogar velho Peser, tem um shield aqui Alguma coisa boa pra mim, velho? Nada? Não é essa pistola ou esse... Pê aqui, ó Ah não, velho, eu quero uma dose A pistola, se ninguém queria A pistola, o... Alguém quer bater aqui? Não Mano, você tá falando muito baixo, velho, tenta aumentar o volume Só uma pump branca pra me aprimorar também É bom a gente sair daqui, porque o pessoal vai rotacionar tudo pra cá É, vamos entrar, né? Tá na safe, tá na safe Vamos lá pro destino? Não, o destino é ela pra cima e a gente tá fora da safe Vamos ver se Não, então vamos pra bosta então Vamos lá no carro lá pra coisar pra eu desrecuperar minha vida Caminhão no caso, né? Tem uma pump branca ali, ó, Nicol Depois cê pega lá pra lá Depois eu pego, depois eu uso a bolinha aqui, eu vou lá Bom, bom Uhuuu Vai quebrar não Eu ganhei 1,45 de donate De donate Calma, calma, calma O cara postou que nós não ganhamos a partida Nós ganhamos, a gente pagou Coisa de mim Vai quebrar não Pode Coisa de mim, não tem uma partida aqui Não tem O cara 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 Tem cara com um amarelo aí, velho. Tem cara com ele, velho. É um rebote, é um rebote. Vamos botar. Vamos botar. Tem bala de 12 também que eu posso sair, velho. Perfeito, pessoal. Eita, pai. Picassi tá bugado, velho. Tá mal renderizado. Ah, é. Só tô viciado, mano, em pump, mano. Tô acertando com a... 100 direto, velho, né? Agora com a pump. Agora eu acho que não bote, não. Bora, Pidrovski. Lá no... Os caras de lá, ó. Vocês tem que sair daí, vocês estão muito perto do Dr. Vichino, mano. Ah, é. Os caras vão bem brabo, velho. Tá saindo tudo pra cá, vamos lá pra... Sei lá, lá meida, lá pra... Tá, marca a rotação aí, vamos lá. A gente daqui já vai, ó. Marca aí o Pidrovski. Mostra pra eles. Mostra pra eles que vocês sabem o que eu vou acionar, meu querido. Vamos tentar vir por aqui, ó. Subir a montanha. E... Pegar o Rai por lá. É, vamos lá. Ae, né. Marca aí de novo, meu querido. Ali, ó. O que que tá sumindo minha marcação, velho? Nossa, achei uma Scar, velho. É, hein. Assim, velho, no chão. Como que cê acha assim? Tem cara de Sniper. Ali, ó. Comigo. Eu contigo. Duas de 28. 40. Perdeu o shield. Acabou minha mão de sangue. Acabou minha mão de sangue. Tô ferrado. Tô ferrado. 78. Cara atrás. Boa, boa. Nossa, tá na vida ali, velho. Espera aí. Eu vou. E... Vai, quebra. E come. Ah, quebrou, morreu, filha. Não falei, mano. Tá segurando aqui a pistol aqui, ó. Vou pegar. Tem cara atrás da gente, mano. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Falta o chifre aí. O mestre está na vida Tem cara vindo de helicóptero aí, calma Fica parado Acho que isso, acho que dá Dá, 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 relógio Fica aí, parado, fica parado Ó o carro, tô aqui na minha frente Tô pra minha frente Fica ali Vou usar o que eu vou Espera o cartão do menino Ah, não sei Esse cara aí, acho que ele deve estar solo Acho que foi o cara que eu matei sem o Skar Oh, eu tenho um Cura-cura aqui Chega aí, cura-cura, todo mundo Vou lá salvar ele lá, mano Vou pegar o loot desse cara aqui que eu matei Ele tá ruim a situação Cadê o cara do helicóptero? Saiu fora, saiu fora Lá no ar Ele foi lá pra lá meio Ele, eu acho Cura-cura 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 Pegaram o portal, não sei na onde Cadê o portal aqui, ó Acho que eu dou... Tem um cara aí, é? Não Vamos embora Não, não vai dar praia pra lá Vou tentar pegar por aqui, ó Esse lado ali Não tem barriga, mas eu tô com um homem Vinte e quatro aqui de vidro Vou pegar o droga Vou pegar o droga Oh, vamos lá, Cura-cura Bora Chega aí, Gabriel Chega aí Cadê o Dr. Drawski? Cadê o Dr. Drawski? Pegue aqui Obrigado Nesta área Pegue aqui E volta Sem munição, mas estámos Sempre quebrada Vem cá em bosca, cuidado aí Vem cá em bosca Vem cá em bosca, cuidado aí Não, não vai ter dinheiro Vai abrir? Vai abrir Olha, um chubão aqui ó Vem cá em bosca, cuidado aí Opa, é Dravis que tá. É isso aí. Ah, um espaço. Bom, bom. Tem certeza? Eu tenho uma já, né? Ah, então. Tá meio ruim teu fone, eu não tô rindo direito, não. Tem bala aqui, eu também. Tem que aumentar o volume aí. Você sabe como aumentar o volume do teu fone? É, eu peguei. Sabe como aumentar o volume do teu fone? Que não tá dando pra ouvir você direito, não. Vai botar o teu fone. Pô, fica aí em cima, vocês. Esse é o paparraque, cadê? O barulho, né? O barulho, né? Pra ficar aqui depois, né? Tem que abrir bala nessa casa. Tem um portal ali, né? Tem que ir pra cima. Se a gente ficar aqui em cima, acho que dá bom, hein? Eu só vou confirmar os caras nas costas, né? É, os caras brigando aqui, ó. Embaixo. Os caras veio pra Alameda, mano. Agora eu não sei, hein? Eu tô tirando nas costas aí. Os caras lá do... Sei lá, arma roubada lá. Agora o portal. Messi tá sozinho lá, e a safe tá vindo. Tô tentando me curar aqui. Pega, cura pra mim. Obrigado. Vai ser escalado. Ainda vou deixar as costas liberadas aqui, viu? Pra mim correr, viu? Só fica esperto nas costas aí. Só fica esperto nas costas aí. Os caras tão bem aqui embaixo. Munição assistem pouca, né? Também, né? Aham. O cara tá segurando ali embaixo. Brigando ali na frente. Tem um cara lá na casa. Tem cara aqui em cima dessa montanha. Aham. O cara tava atirando nele, ou se tivesse. Vou tentar pegar a visão. Ó, tamo cheio. Vamos ficar aqui por cima que dá bom. Tem cara bem aqui, ó. Tô sem visão dele. Tem uns cara lá embaixo se curando, velho. Veio eles dando cura cura. E eu achei o cara. Não achei não. Cara, não vai tirar não porque você tá com 30 munição, velho. Não tem nem condição. Eu nem sei onde tá os caras. Tem munição aqui, ó. Uhum. Tem um tiro. Tem cara aqui, ó. Matei. Nossa senhora. Boa. Aí, tá melhor? Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor. Pô. Do lado, do lado, do lado. Estourando aí agora. Estou sem loot, cara. Matei, matei. É um bote. Boa. Mas ainda não tem. Aqui na minha frente. Ah, não tem loot pra caramba ali, velho. Deitei um. Tem que ir lá. Tem que... O mestre tá sem bala ali. Tem que ir lá, Matei. Vai lá onde que eu marquei. Sem material. Sem material. Ah, botou a box na minha frente, Pedro. Se quer matar o cara, mais possível. Tá morto, é morte. Você é louco. Tá muito alto pro ônibus. Tá mal. Tem que ter um bala. Aí, alguém tem bala pra ligar? Ai, tá mal. Tá mal. Tá mal. Acabou o material. Boa. Vou avançar. Bora, 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 bora. Tem mais um, tem mais um. Tá com poderzão. Mas tem uma coisa. Ele chega perto, ele vai tomar. Fala. Falta mais um. Falta só mais um. Falta só mais um. Falta só mais um. Se cura e eu botar. O tá lá do outro lado, lá. Achei. Quer bala de quê? Quer bala de quê, Matei? Eu quero... Agora eu tô full de bala. Ah, SMG, SMG. Não, é... Tem mil balas. Tem mil balas. Tem mil balas. Pronto. Ai, tem chute aqui. E... Não achei o cara. E... Ah, tô levando. Eu vou levar assim. Tá, tá indo. Com você? Não. Nada. É desse? Não. Tá aqui. Tá em cima da torre. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É bot. Só falta um só, gente. É bot, é bot. Botezinho, mano. Botezinho. Picareta. 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 Ganhou. Ganhou. Quinta vitória. Ou sexta vitória, hein. Será que é hoje? Vamos jogar de novo ou não? Vamos. E... 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 E...